Júlia não resiste e faz cocô dentro da banheira. Como assim? Vamos conferir. Uma notícia chegando agora há pouco, pessoal, da Grande Conquista. Mas antes dos detalhes, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho. E vamos agora para a notícia. O reality é a Grande Conquista. A pessoa vem dando o que falar aí, pessoal. Muitos internautas estão comentando, gente, o que Júlia acabou fazendo durante o banho, ali na banheira de hidromassagem, junto com o Ricardo. Na mansão, pessoal, é isso mesmo. Os dois estavam fofocando, conversando muito aí, gente, sobre a Gisele, pessoal. Sempre falando da Gisele, esses dois, né, pessoal. Não somente da Gisele, como também do Thiago Servo, gente. Segundo ela, pessoal, a Gisele mudou bastante. Então, elas estão com estratégia, pessoal, de ir para cima dela. Na verdade, querem fazer amizade, pessoal. Porque, segundo ela, a Gisele está muito forte aqui fora. Pessoal, e que vocês estão achando essa falsidade, gente? Vale lembrar, né, gente, que as duas sempre foram rivais desde o começo do jogo. Nunca se suportaram, né, gente? Então, durante o papo ali, pessoal, a Júlia acabou não resistindo. Foi soltar um pum debaixo da água e soltou um pouco de fezes, gente. Isto mesmo, mas o Ricardo não chegou a ver. Ela, então, tentou ali, gente, espalhar um pouco na água para ficar... Não dá muito na cara, gente. Mas ficou um cheiro horrível ali de certo, né, gente? Segundo os internautas, as imagens do Play Plus foram cortadas neste exato momento. E eu quero saber a opinião de vocês, pessoal, sobre isto. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham do pessoal do jogo, gente, da Gisele e também da Júlia, né, gente? As duas sempre estão brigando e agora ela está com essa estratégia, pessoal, de virar amiga da Gisele. Será que isso vai dar certo, gente? Comente aqui abaixo, queremos saber a opinião de vocês. E é isso aí, gente. Ficou por aqui. E assim que surgirem mais informações sobre isso, eu trago para vocês aqui em nosso canal. Ficou por aqui. Beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.